Você gosta de celular da ASUS e está procurando a opção mais barata, que mais vale a pena, o melhor custo-benefício em 2020? Então se você gosta de celular da ASUS, fica aqui com a gente. Raul, eu sou o Tato, seja bem-vindo ao canal e vamos falar de celular ASUS com o preço bom, barato e que vale a pena. Ah, e uma coisa importante, assim que a gente atualizar esse vídeo, sim, porque a ASUS pode lançar novos produtos e aí a gente muda a lista, não tem problema. Se tiver um vídeo novo, ele vai aparecer aqui no card agora. Se não apareceu ainda, vamos com a gente, porque tem um monte de coisa bacana. Vale citar aqui, se você não está procurando somente celular da ASUS, mas quer celulares baratos, a gente fez um compiladão com todas as marcas que vendem aqui no Brasil. Quais são os melhores celulares baratos que valem a pena comprar nesse ano? Então, dá uma olhada, o vídeo apareceu agora aqui no card. E pra começar com chave de ouro, o melhor preço, pelo melhor produto, de verdade, não dá pra ir errado. Eu não tenho como deixar fora dessa lista o Zenfone 5. O Zenfone 5 entra naquela faixa de produto que já foi lançado já faz um tempo e é por isso que você consegue um produto com uma performance tão bacana por um preço tão legal. De verdade, ele está abaixo de mil reais. Você, na verdade, consegue pegar ele abaixo de novecentos reais, dependendo do momento que você está vendo esse vídeo. Dá uma procurada, não tem como dar errado. Mas falando um pouquinho das especificações, das características técnicas do Zenfone 5. Esse celular tem o processador, o chipset da Qualcomm Snapdragon 636. E pra quem já é inscrito, já acompanha aqui o canal, sabe que a família 600 da Snapdragon é conhecida por ter uma boa performance e uma otimização bem legal do consumo da bateria, pra ele durar mais tempo. O Zenfone 5 tem 4GB de memória RAM e até 128GB de armazenamento interno. Mas se você está procurando ele pelo preço mais barato, muito provavelmente a versão que você vai ver é a de 64GB, que eu já acho memória interna o suficiente. E se você precisar de ainda mais espaço, você pode expandir a memória interna com um cartão microSD de até 2TB. Óbvio que não tem 2TB no mercado, mas aquela coisa, o maior cartão que você colocar lá dentro vai funcionar. Ele tem uma bateria de 3.300 mAh. Agora, falando um pouco das câmeras. Começando pela sua câmera dupla, a primeira com 12 megapixels e f1.7 e a segunda tem 8 megapixels e é uma ultra-wide com abertura de f1.8. Lembrando que a segunda câmera é uma câmera wide-angle de 120 graus e a câmera frontal tem 8 megapixels e abertura f2.0. Mas de verdade, o que é mais bacana é a inteligência artificial que tem nas câmeras do Zenfone 5. Quando você aponta a câmera para o lugar, ela reconhece. Ah, isso aqui é um cachorro. Então ela melhora a foto para adaptar para um cachorro, ou um gato, ou uma paisagem, uma pessoa, ou um prato de comida. Não importa, tem várias opções. Plantas, cenários, pessoas que ele adapta para melhorar a foto e deixar um resultado ainda mais bacana. O que, sinceramente, vale muito a pena pensando nessa faixa de preço. E se você está pensando em comprar ou comprou um Zenfone 5, na verdade, acho que essas duas dicas que eu vou dar agora são as verdadeiras dicas de ouro. A primeira delas é ativar o carregamento por AI, ou carregamento por inteligência artificial. Isso otimiza para que você possa não só carregar mais rápido em algumas circunstâncias, mas também, primariamente, aumentar a vida útil do aparelho, deixar ele durar mais tempo. Porque ele vai segurar, principalmente para você que vai deixar ele carregando durante a noite, ele segura o carregamento durante algumas horas e ele não fica consumindo ciclos. E de verdade, se você quer saber como melhorar a bateria do seu celular, até mesmo esse que você está vendo aí no vídeo, entender um pouquinho mais dessa função da ASUS, no final aqui do vídeo, costumam ficar uns vídeos aqui do lado, eu vou deixar um deles, um vídeo muito legal, onde eu falo sete erros que todo mundo comete na hora de carregar o celular, e eu dou várias dicas. Então, fica até o final do vídeo, que vai aparecer aqui um card, uma planfeta, uma imagem, isso aqui, isso aqui vai aparecer lá depois, mas você vai poder clicar. Beleza? Vamos continuar. E a segunda dica de ouro é o AI Boost. O Zenfone 5 tem tipo um foguetinho no ícone, que quando você toca lá, ele aumenta a performance do aparelho. Principalmente para você aí, pensando em rodar jogos, é um excelente aparelho para rodar jogos abaixo de mil reais. E eu tenho certeza que vai rodar muito bem. Todos os principais jogos da atualidade não vão dar nenhuma dor de cabeça. Talvez ele não vai rodar com tudo no máximo. É verdade, mas vai rodar. E para você que gosta de ouvir músicas e ouvir podcast, o Zenfone 5 tem entrada P2 para fone de ouvido, o que é muito legal, e tem várias opções para você deixar o áudio mais bacana. Tem muito para falar do Zenfone 5, então, esse é só uma pequena apresentação para você ver por que a gente colocou ele nessa lista. Se você quiser entender um pouco mais sobre o Zenfone 5, fica a dica. Dá uma olhada aqui nesse card que apareceu agora. E se você está vendo esse vídeo no canal e é novo por aqui, fica meu convite. Se inscreve no canal porque tem um monte de dica bacana. A gente vive fazendo essas listas, esses compilados com nossas recomendações, porque a gente testa muito o produto, a gente coloca a mão neles antes do lançamento até às vezes. Então, dá uma olhada, se inscreve aqui, aperta a sinetinha para ser notificado quando sair um novo vídeo. Antes da gente entrar no próximo produto da ASUS, eu quero falar para vocês um pouquinho sobre o custo-benefício. Ou melhor ainda, o que a gente chama de o bom e barato, que é pegar e aproveitar o máximo possível de funções de um celular com o mínimo de dinheiro possível. O próximo produto dessa lista vai entrar nessa faixa de preços. Mas se você não quer somente um celular da ASUS, fica a nossa recomendação do famoso custo-benefício de todas as marcas. Apareceu aqui no card, clica e vai para a nossa seleção. Mas o celular que eu vou falar hoje é o Zenfone Max Pro M2. O Zenfone Max Pro M2 já tem um processador um pouquinho mais potente. Ele vem com um chipset da Qualcomm Snapdragon 660. E também tem a maior parte das funções de inteligência artificial que a gente viu no Zenfone 5. Agora um ponto que vale destaque nele é a sua bateria de 5.000 mAh. 5.000 mAh, 5.000 mAh, para a maior parte das pessoas vai dar mais de um dia de bateria. Um dia e meio, para a minha mãe daria uns dois dias de bateria. Essa é a verdade. Para quem usa menos, usa mais só o celular e o WhatsApp, telefone, dá uma pequena navegadinha, vai durar bastante. E para quem tem um uso hardcore, usa bastante, tira muita foto, fica o tempo todo conectado ou jogando por várias horas, 5.000 mAh significa paz de espírito. O Zenfone Max Pro M2 tem versões de 3 e 4 GB de memória RAM e versões de 32, 64 e 128 de armazenamento interno. Lembrando que ele também suporta cartão micro SD de até 2 TB. Tem no mercado, mas colocou um de 512 vai funcionar, colocou um de 128 vai funcionar, colocou, vai funcionar. Agora, falando um pouco das câmeras. A câmera principal, traseira, vem com sensor da Sony de 12 megapixels, a MX-486 e tem abertura de f1.8. A câmera secundária tem 5 megapixels e é utilizada somente para dar aquele efeito de desfoque, é só para sensor de profundidade. A câmera frontal tem 13 megapixels e abertura f2.0. E uma coisa muito legal é que a câmera do Zenfone Max Pro M2, nossa, é longo o nome, né? A câmera do M2 tem todas aquelas funções de inteligência artificial que eu falei no Zenfone 5, o que é muito bacana mesmo e dá um talento show de bola nas suas fotos. Agora, uma coisa que pode ser diferencial para você em relação ao Zenfone Max Pro M2 é que ele tem uma experiência de Android puro. Ele é um dos aparelhos da ASUS com a maior experiência de Android puro. Então, se isso é um diferencial para você, se é uma coisa importante para você, fica aqui a minha recomendação. Lembrando que se você quiser saber ainda mais sobre esse celular, é fácil. É só clicar nesse vídeo que apareceu agora aqui no cardzinho, que tem todos os dados completos do aparelho. Agora, uma coisa muito legal é como citei várias funções, falei de câmera, falei de inteligência artificial, falei de processador, memória interna, falei de bateria. Eu queria saber o que é mais importante para você na hora de comprar um celular. Deixe aqui embaixo nos comentários, porque às vezes a gente pode fazer um vídeo especial só sobre essa característica do celular. Por exemplo, quais os melhores celulares com bateria de 2020. Então, deixa aqui embaixo qual é a melhor bateria de celular de 2020. A gente pode fazer um vídeo desse, então deixa aqui embaixo o seu comentário. Agora, se você gosta de celular da ASUS e achou que isso que a gente recomendou aqui é tudo muito basicão, você quer de verdade o creme de la creme, você quer o top, o tufo do mufurufo, como diria a minha avó? Hahaha, filha da p***. Não dá para a gente não recomendar também os melhores celulares da ASUS. Quais são os topos de linha. Aquele celular que você sabe, você vai gastar uma bala, vai gastar uma grana, mas ao mesmo tempo você vai ter a melhor experiência possível com a marca. Se você é desses e quer um celular desses, mas quer que seja da ASUS, então dá uma olhada nesse vídeo que vai aparecer agora no card, que são apenas os melhores celulares da ASUS de 2020. E se você ficou até aqui, merece todo o meu amor, e me diz aí, você acha que eu não mereço um like? Gostou do vídeo? Deixa um like, se inscreve para ver os nossos próximos, porque a gente sempre atualiza todos esses vídeos, fala de lançamento quando as marcas anunciam, isso quando a gente não faz live, acompanhando com comentário em português os lançamentos lá fora. Então, quer ficar sabendo tudo do mundo dos celulares? Se inscreve aqui no canal e aperta o sininho para ser notificado, e a gente se vê na próxima. Raul, um abraço, tchau!